Fala pessoal, tô de volta aqui com mais alguns itenzinhos que chegaram do Japão pra mim hoje São só dois itens, não é nada muito extraordinário, mas um deles eu acho que é interessante, eu queria falar sobre E mostrar pra vocês, porque acho que muita gente nem conhece Então vamos lá né Primeiro é esse CDzinho aqui do SEGA Dreamcast Esse CD aqui foi um CD promocional que a Capcom lançou no Japão Ele não é um jogo, ele tem alguns saves aqui pra desbloquear personagens e etc Então você põe esse CD no Dreamcast e copia o save do CD pro Memory Card E depois joga o joguinho Tem save do Capcom vs SNK também, Marvel vs Capcom 2, com todos os personagens abertos e etc Mas pra coleção né CD bem bacana né Beleza Outro item que eu quero falar sobre é esse aqui Chegou hoje também Aqui é um videogame portátil tá pessoal Feito pela Bandai Só se foi lançado no Japão E foi lançado na época do Game Boy Color tá pessoal Pra competir com o Game Boy Color E com o Neo Geo Pocket Tá Assim como eu falei é um consolezinho feito pela Bandai E quem Deu a luz a esse console né Foi uma pessoa bem conhecida no mundo dos games Que se chama Gunpei Yokoi Ele era um engenheiro da Nintendo Tá pessoal Que criou o Game Boy Ele é o responsável pela criação do Game Boy Pelo Game Watch também E depois posteriormente pelo Game Boy Tá Então assim é um console Vamos dizer assim de renome né Ele saiu da Nintendo Porque ele também foi o criador do Virtual Boy E o Virtual Boy como todo mundo sabe Foi um fracasso de vendas né E ele meio que se culpou por isso né E Acabou deixando Deixando a Nintendo E antes do seu falecimento trágico né Ele faleceu Muitos anos já Num acidente de carro Mas antes disso ele criou esse console aqui E essa é a versão especial do Final Fantasy tá Então Eu vou dar um pause no vídeo aqui pra abrir Né Pra abrir a caixa Pra gente ver direitinho E volto pra vocês já já Prontinho galera Devidamente aberto aqui Esse aqui é o console Ele é bem pequenininha tá A versão Colorida Né Pode ver que tá escrito color Embaixo aí Ele também tem uma versão preta e branca E depois dessa versão color Tem uma outra versão Que é a versão cristal Dizem que tem a melhor tela né Aqui na caixa só veio o manualzinho né A caixa ali E aqui o jogo Tá Pra ver se eu consigo abrir o jogo aqui Com uma mão só Aqui o jogo Cartuchinho Vendo essa proteção Aqui tem os manuaizinhos Aqui tem os manuaizinhos Papeladinha etc Vou colocar o joguinho aqui e vou ligar Rapidinho Pronto aí galera Já coloquei a fitinha Final Fantasy 1 Vamos ver se tá funcionando né Opa Vou procurar um ângulo aqui Pra entender pra vocês verem Porque ele não tem iluminação na tela Igual o Game Boy Tá aí E etc Tá aí rodando né Final Fantasy 1 Esse console aqui tem muitos RPGs Muito mesmo O console foi lançado só no Japão E etc Então assim A maioria dos jogos são RPGs Ou adventures Tem muito jogo de anime também Porque se trata de um console da Bandai né E tá aí Eu sempre tive muita curiosidade pra ter um Nunca tinha visto um pessoalmente né É Se você quiser comprar Você não paga caro tá Até mesmo no Brasil assim Você não vai pagar um absurdo Nesse console É um console que é muito valorizado aqui Acho que até pela barreira da língua né Porque todos os jogos são em japonês E etc A música clássica Vou pegar um save aqui Que já tá na fita O som Se eu não me engano É igual o do Nintendinha Se alguém Saudar melhor aí Se quiser Informar depois Vou pegar aqui a batalha Infelizmente tá bem ruim aqui Pra poder filmar né É uma versão quase igual Os gráficos do Super Nintendo né Dos primeiros Final Fantasys Do Super Nintendo Bom E é isso aí galera Tá aí o console Quem tem um console desse aqui Ou gostaria de conhecer Ou etc Se quiser comentar o vídeo aí tá Comenta Se alguém conhece algum jogo legal Que dê pra jogar Sem saber japonês também Ah uma outra coisa Vocês devem estar se perguntando Por que tem esses Entre aspas direcionais aqui né Que dá pra você jogar com ele Assim também né Tem alguns joguinhos de nave Que são remanescentes dos fliperamas japoneses né E a tela em vez de ser assim Ela é assim Então você consegue jogar aqui Colocar um polegar aqui Em cada um deles E consegue jogar Tá Então é isso aí galera Esse é o Underswam Console Pouco conhecido aqui no Brasil E é isso galera Obrigado aí Por ver o vídeo Por assistir o vídeo Tá Comentem aí Se inscrevam no canal Tá Tem algumas outras coisas Chegando aí Do Japão pra mim Tô pensando em fazer uns gameplays Também de alguns jogos E Se inscrevam aí Participem do canal Beleza Obrigado a todos Um abraço E até mais E até mais